Olá, hoje é quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. Eu sou Filipe Femenen e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Rússia invade a Ucrânia e inicia maior conflito militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Tropas russas tomam usina nuclear de Chernobyl e aeroporto nos arredores de Kiev. Joe Biden anuncia sanções históricas, mas descarta combater as tropas de Putin na Ucrânia. A Rússia iniciou nas primeiras horas desta quinta-feira um ataque à Ucrânia. Tropas russas atravessaram a fronteira ucraniana por terra e por mar em diversos pontos da Ucrânia. Não se trata apenas de uma invasão das regiões separatistas no leste ucraniano, mas de uma invasão total com ataques contra as principais cidades ucranianas como Levith, Kharkiv, Odessa e Kiev. Trata-se da mais grave crise militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e a maior operação militar desde a invasão dos Estados Unidos no Iraque em 2003. O presidente russo Vladimir Putin afirmou que Moscou não teve alternativa e criticou o Ocidente por ter negligenciado as preocupações de segurança da Rússia. Putin disse que a operação militar visa desmilitarizar a Ucrânia e eliminar o que chamou de ameaças contra Moscou. O Ministério da Defesa da Rússia comunicou que as forças russas destruíram mais de 80 instalações militares ucranianas, incluindo 11 bases aéreas. A maioria dos ataques foram aéreas, mas há relatos por parte de Kiev de que as forças ucranianas conseguiram capturar os primeiros soldados russos. Também circulam imagens de um helicóptero militar russo abatido nas proximidades de Kiev. A Ucrânia fechou o espaço aéreo para o transporte civil e adotou a lei marcial. A usina nuclear de Chernobyl e o aeroporto de Rostomel foram capturados por forças russas ainda no primeiro dia da invasão russa na Ucrânia. Autoridades ucranianas confirmaram que tropas russas tomaram a região onde fica desativada a usina nuclear de Chernobyl. Segundo um assessor da presidência da Ucrânia, a captura de Chernobyl representa uma das ameaças mais sérias na Europa. No local fica o depósito de resíduos nucleares de Chernobyl, que está desativado desde abril de 1986, quando ocorreu a catástrofe nuclear que contaminou boa parte da Europa. A usina nuclear de Chernobyl está localizada a 150 quilômetros ao norte de Kiev. O assessor confirmou também que as forças russas tomaram o aeroporto de Rostomel, localizado nos arredores de Kiev. A base aérea militar fica próxima do aeroporto internacional Antonov. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, afirmou que a Aliança está trabalhando em cooperação com a União Europeia para elaborar e impor sanções econômicas severas contra a Rússia. A Ucrânia não faz parte da OTAN nem da União Europeia, mas a preocupação dos dois organismos é que o conflito na Ucrânia transborde para outros países, o que ativaria o artigo 5º da Carta da OTAN, que trata de defesa mútua. Em outras palavras, obrigaria a OTAN a entrar no campo de batalha. Vários países vizinhos da Ucrânia são aliados da OTAN, entre eles Romênia, Hungria, Eslováquia e Polônia. O secretário-geral da OTAN apontou para a importância de uma defesa conjunta entre os aliados e afirmou que vai haver uma nova realidade e que a invasão russa na Ucrânia vai obrigatoriamente moldar uma nova Europa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou novas sanções contra a Rússia. Em discurso na Casa Branca, Biden diz que serão as maiores sanções da história e afirmou que a Rússia ficará impossibilitada de negociar em dólar, euro, iene ou libra. Além disso, o governo americano vai bloquear os ativos dos quatro principais bancos russos, que terão seus patrimônios congelados nos Estados Unidos, onde os quatro bancos somam um trilhão de dólares em ativos. Joe Biden fez ataques ao presidente russo. Ele classificou Putin de agressor e afirmou que o mandatário russo escolheu essa guerra e que agora terá de suportar as consequências. No entanto, o presidente americano descartou combater as tropas de Putin em solo ucraniano. O Brasil emitiu uma nota em que pede o fim imediato dos ataques da Rússia à Ucrânia. O Itamaraty se pronunciou sobre a guerra travada em solo ucraniano e fez um apelo pelo fim imediato das hostilidades e por uma solução diplomática e pacífica para a crise entre Ucrânia e Rússia. O presidente Jair Bolsonaro não se manifestou sobre o conflito em suas redes sociais. Bolsonaro apenas disse estar empenhado em proteger os brasileiros na Ucrânia e evitou criticar diretamente a Rússia. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com.brasil